Olha, tá chegando imagem aqui, nesse momento, imagem de um quebra-palma, uma confusão generalizada no jogo entre Curitiba e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A torcida invadiu o campo, a gente vê ali os torcedores invadindo o campo, olha, que confusão, parece que pessoas saíram feridas, a gente não tem informação ainda de mortos nessa confusão, mas muita gente ferida nessa... É um jogo de desesperados ali, pensando na pontuação do Campeonato, o Curitiba e o Cruzeiro ali dentro da zona de rebaixamento, e aconteceu isso aí, a torcida invadiu o campo, Garrafa? A torcida invadiu o campo, começou com a torcida do Cruzeiro, o jogo Cruzeiro e Curitiba no Paraná, esta partida aconteceu. A informação é que a torcida do Cruzeiro consegue romper a barreira da torcida visitante, invadem o gramado e a torcida do Curitiba também invade o gramado. Os jogadores tiveram que descer às pressas para o vestiário, o jogo foi paralisado e a pancadaria. Só terminou a pancadaria quando a tropa de choque da Polícia Militar do Estado do Paraná entrou no gramado, a princípio bombas também foram jogadas, olha, a fumaça ali de uma bomba, o jogo foi paralisado em razão do confronto, Lucas. A gente vê a torcida toda invadindo, indo na direção da torcida adversária, quando explode a bomba, esses torcedores retornam. É esse momento que eles estão retornando, mas é uma imagem de uma pancadaria, imagens que a gente não gosta de ver no futebol. São dois times que estão ali para serem rebaixados, o Cruzeiro com maior chance de conseguir escapar, o Curitiba numa situação já bastante precária, mas cara, cair faz parte. O meu time estava até pouco tempo lutando contra o rebaixamento, o Santos, faz parte. Agora o que a gente não pode ver é esse tipo de situação no futebol brasileiro, a gente não quer ver notícias de quantos feridos, a gente vê que tem pessoas ali que estão apanhando, olha, no momento desse confronto ali o negócio foi feio. A gente tem notícia de quantos feridos nessa pancadaria, Garrafa? Ainda não, ainda está acontecendo a ocorrência, a gente tem informação de que o Curitiba acabou fazendo um gol aos 45 minutos do segundo tempo. Esse gol faz com que o Cruzeiro entre na zona do rebaixamento para a Série B do Brasileirão. E aí a partir do momento que tem esse gol, a torcida visitante, que é a do Cruzeiro, invade o gramado ou para pegar os jogadores ou para partir para cima mesmo. E aí a torcida do Curitiba faz a mesma coisa, bombas de efeito moral sendo jogadas e a tropa de choque da Polícia Militar do Paraná teve que tentar apartar essa briga aí, Lucas. Agora me chama a atenção o estádio, Garrafa, não me parece ser o... o Couto Pereira, né, do Paraná, me fugiu agora, não me parece ser um acesso muito fácil ao gramado ali dos torcedores. Vila Capanema, o Henrique cantou aqui, o Curitiba está mandando os jogos nesse estádio. O Couto Pereira é o estádio oficial mesmo do Curitiba, a Vila Capanema é o estádio do Paraná e foi acordado ali que o jogo teria que acontecer, o estádio Couto Pereira não tinha condições de receber a partida e aí por isso aconteceu o jogo na Vila Capanema. Tem até um número pequeno de torcedores do Cruzeiro, mas eles conseguiram invadir, é um setor destinado à torcida visitante e eles conseguiram entrar no gramado. A informação que a gente tem, acabou de chegar, Lucas, de uma pessoa ferida, não sabemos se é torcedor do Cruzeiro ou do Curitiba, tem uma pessoa ferida e foi levada para o hospital de Maca. Precisa de atendimento médico, então ferimento mais grave. Este é o relato até o momento de feridos nessa ocorrência na partida entre Cruzeiro e Curitiba, Lucas. Partida pelo Campeonato Brasileiro, a gente está se aproximando das últimas rodadas do campeonato, dois times que lutam contra o rebaixamento e o resultado foi esse aí, pancadaria. A torcida do Cruzeiro invadiu o gramado, a torcida do Curitiba acabou invadindo também esse jogo na Vila Capanema e não no Couto Pereira. Quando eu bati o olho, eu vi que era um estádio mais acanhado e uma invasão muito fácil. O torcedor fica ali muito próximo e pula ali e invadiu o gramado com muita facilidade. A gente segue acompanhando, o Garrafa está acompanhando as notícias, as atualizações, nossa equipe de jornalismo, para trazer detalhes dessa confusão que aconteceu no estado do Paraná. Algo que a gente, repito, não gosta de ver no futebol, algo que não deveria acontecer no futebol. A gente está com informações desse caso. E aí